Não, deama cara Alfa Romeo e a havea, não sei o que que é a havea Por que Alfa Romeo não dá? Por que Alfa Romeo não? Alfa Romeo é carro, viu gente? Sim A trança da vovó cara Não vi o último As tranca da vovó A tranca da vovó Era pra sair um é Mas é a carrapeta do caralho a quatro É a trança da vovó cara o que é aspetor? a cor de alva ta errada, a cor de alva é a cor de alva a cor de alva não da não mas eu deixei porque ta valendo anos o que é pch? a cor de alva vale faz sim tu ta vindo ah sacanagem porra mano só eu climbei bônus porra mano como é que eu vou lembrando da palavra do corpo humano e que tem letra A aaaah moleque que primeiro e terceiro quarto terceiro agora agora vamos ver se eu que é pch? parte do corpo humano aperta estou pronto aperta estou pronto ai o leo o cearense o outro odélio essa ali não é daqui banhe ela ah já fiz aaaah o local do meu pai é vc vc pch vc 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 porra, mano esse movimento não tem nada vai desculpa, mano nossa senhora seca porra eita bosta eita pronto não parte que que eu tenho que apertar aqui que sofre, mano pera ai acabei não g jo jo que 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 você cai meu jo 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 é de milson eu coloquei o nome do meu pai lógico jo ja olha aqui ele ama de milson hermelina e ele ama Vamos ver Aceita-se Aceita-se Elevador 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 Estatua Estatua Confirma No sítio que pediu No sítio que pediu Galinha Elefante Elefante é com lei? Não é não Não é com a galinha Não é com a galinha Elefante Que vacilo Que vacilo Nossa Nossa Tu vê como tu abre Elefante com a galinha Tem 8 caras Caralho Nossa eu acertei Peira, uva, banana Puta que pariu Escarrola 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 É quando o cara engoliu a rola Vai dar escarrala Nossa Erudo Que porra é essa Azul 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 Red, mano Nossa Red é foda, velho Eu manjo dos ingresos Tá certo Eu quero ver ou eu vou escrever na próxima O canal RG Só me deu pra ir Marcar Eletro Era pra ser Eletro Eletrolux Só que não deu pra receber É tito É É Aquilo Aquilo era pra ser Eletrolux Era mesmo Mas não foi Mas essa é a lógica do jogo Deu tempo de terminar, perdeu Estudante Que eu coloquei A professora A professora é uma professora Ativou a ligada Aliás, professora é com pera Eletrônico, né É negócio tipo O que é que colocou escadeiro? Escadeiro Estudante A professora é uma professora Em padeio Em padeio Em padeio Em padeio, mano Escadas Eu coloquei Não saia de nada Eu vou marcar como certo CRP cidade, estado e país Gente Não Não saia de nada Não, retarda Pensei E Darcy É Hemorroida Pinto bata É hemorroida Você já sentou na hemorroida? Já, né Você é hemorroida É hemorroida No em busca da liberdade, caracelo, puro as rodas do meu papai papai, isso aqui é fonte erótico, que bosta não, pega que tem um filme ah, essa aqui, porra, tudo com a letra é mais fácil ai, se o meu assistir, não é que isso, porra é o esquadrado? esquadrado clássico esquadrado era assim, esquadrão, nasciado espineta espineta, que porra é é verdade, não, espineta é um bagulho de banda, cara tá certo, gente ai, eu marquei errado de banda cabeça da terra, como assim? como assim, mano? ai, eu coloquei estômago, mano como eu coloquei estômago? fui eu, moço fui eu fui eu eu coloquei o cabeça na pepa eu dei resposta certa pra te dar uma moral, então caralho, espera só um pouco aí, hein o 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